Olá, tudo bem? Me chamo Patrícia Emily Machado Vaz, tenho 21 anos, sou moradora da Baixada Fluminense e estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Lá eu curso Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social. Faço parte de uma extensão chamada Rodas de Diálogo, que tem como principal objetivo levar assuntos da gestão pública de uma forma muito simplificada, legal, divertida para a sociedade não acadêmica. Um dos nossos objetivos principais é contribuir para a formação de estudantes, de instituições de ensino, a partir do esclarecimento sobre a importância do Estado e dos serviços públicos e também popularizar, engajar os estudantes de ensino fundamental e médio em temas relacionados ao Estado, às políticas públicas e à gestão pública e aos direitos constitucionais. É um dos principais temas que a gente também trabalha. Como saúde pública universal, o SUS, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Temas diversos temas relacionados à educação, desde as creches até mesmo ao acesso às universidades, saneamento e energias renováveis, mobilidade e meio ambiente. Olá, me chamo Jonathan Felipe Hollenberg, tenho 26 anos e também faço parte da extensão Roda de Diálogos. Os objetivos que nossa amiga Patrícia trouxe, a nossa extensão quer ampliar o nosso público-alvo. Não só mais ficarmos limitados às escolas públicas, estaduais, municipais e afins do nosso Estado do Rio de Janeiro, mas também pegar e atender todo e qualquer tipo de instituições e comunidades que queiram trazer temas que são relevantes para a sociedade. Então, se você conhece instituições que precisam e querem, e você quer também, claro, levar temas assim, ou temas que você acha de suma importância para a sua comunidade, entre em contato com a gente. Eu vou estar deixando o contato um pouquinho depois desse vídeo. Entra em contato com a gente, você vai ser muito bem recebido e vai ser muito bom para a gente poder estar abrangendo a sociedade como um todo. Afinal de contas, o que é público é para todos e para nós a educação nos move. Até logo!